Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Coisas da vida Não demora muito agora Todas de um dia a dia De fora Tó pila-se na areia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Tchau! 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 Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida Tchau! 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 Quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir